Olha, a gente começa falando da situação complicada em que vivem os moradores da favela da Vila Itália, em Rio Preto. Prefeitura ainda não tem uma definição do que vai fazer com todas as famílias. É um caso que vem ainda se arrastando ao longo dos últimos meses. O prazo que terminaria esta semana, mais uma vez, deve ser prorrogado. Repórter Melissa Alcântara está lá e ao vivo conversa com a gente. A chuva deu uma trégua já, né, Mel? Bom dia pra você. Me diz uma coisa, o prazo já foi confirmado? Ele realmente vai ser prorrogado? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a Justiça ainda não decidiu sobre esse pedido da Prefeitura de prorrogação de prazo. Mas a Defensoria Pública, que é quem acompanha de perto toda essa situação, acredita que esse prazo deve sim ser prorrogado. A Prefeitura deve conseguir mais algum tempo para terminar esse levantamento, esse estudo sobre os moradores aqui da favela da Vila Itália. O Júlio Tanone, que é o defensor público, disse que ainda não foi notificado sobre esse pedido da Prefeitura. E essa, Casa Grande, é a terceira vez que a Prefeitura fica de apresentar um plano para a retirada das famílias aqui da favela da Vila Itália. Olha, a gente já veio aqui várias vezes, já mostrou o drama desses moradores, já mostrou em que condições eles vivem. Como você disse, agora há pouco estava chovendo, aí aqui eles já ficam preocupados. Como é que vai para a escola? Como é que vai sair do bairro? A chuva deu uma trégua, mas fica uma lama danada. Para ajudar, eles estão sem água, sem energia, sem condição definitiva de moradia mesmo. E quando a gente vem chegando, como eles ficam à espera de uma ajuda, de um apoio, os moradores já vêm ao nosso encontro, como é o caso aqui dessas duas que estão aqui ao meu lado, eles ficam tentando, não é, saber se a gente tem alguma notícia que possa animá-los de tudo isso que está acontecendo. Mas o que vocês veem é que nada muda, entra dia, sai dia e a situação continua ruim por aqui? Realmente, está muito difícil, a gente está esperando a solução, né? Porque a dificuldade da água é muito, as crianças sem condições para banho, para escola, né? Está muito difícil a situação, realmente. A gente está esperando a solução, gente que vem tomar a previdência a respeito da gente aqui, né? Quando chove, então, é aquele drama? Quando chove, fica todas as crianças dentro do barraco, sem poder sair para lugar nenhum, porque é sofrimento que vocês veem. A Mara estava me contando que com essa situação da água, ontem não teve nem janta em casa, foi isso? Não, ontem não teve nem janta, foi comer pão com salsicha, porque não tinha como lavar a louça, não tinha como fazer nada. A gente teve que pegar uma água ali de cima da fazenda, para poder dar um banho nas crianças, para eles poderem dormir. Você deu uma risada aqui, mas acredito que é de nervoso? É de nervoso, porque olha, a situação é muito complicada. A gente tenta resolver do jeito que a gente pode, mas ele só dificulta a nossa vida aqui. Tá certo, então. E a gente preparou uma matéria para mostrar um pouquinho, um resumo de tudo que tem acontecido aqui na favela da Vila Itália. Acompanhe. São quase 300 famílias vivendo na favela da Vila Itália sem nenhum tipo de infraestrutura. As primeiras começaram a chegar no local em 2014, mas foi em 2015 que houve um aumento significativo. O SBT Interior já mostrou várias vezes a situação do local. Os moradores não têm água tratada, nem esgoto e nem energia elétrica. Crianças estão sem transporte escolar. Parte da área ocupada é da prefeitura e outra particular. Os donos pediram a reintegração de posse. Mas o processo está paralisado na justiça, enquanto a prefeitura não apresente um plano para estas famílias. Os moradores dizem que não tem para onde ir. A Defensoria Pública acompanha todo o processo. E quem também acompanha tudo o que está acontecendo por aqui é o Juizado da Infância e Juventude. Porque, como a gente também já mostrou, são muitas as crianças que vivem por aqui, que compartilham, não é, dessa situação, dessa triste realidade. O Silvinho, enquanto eu vou falando, vai mostrando um pouquinho aqui do bairro. E a prefeitura, não é, ela precisa fazer esse levantamento para ver que famílias podem ser beneficiadas com plano de moradia. E é esse, justamente, o levantamento que a prefeitura está fazendo para saber a realidade de cada uma dessas pessoas que estão aqui, se elas se enquadram nos requisitos para ganhar a casa própria, já que existe um cadastro e uma lista de espera para toda essa situação. E Rio Preto, Casa Grande, tem um déficit habitacional de 16% e depende exclusivamente de um plano federal. Em nota, a prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Habitação, informa que solicitou à justiça a prorrogação desse prazo por mais 15 dias para tentar terminar todo esse levantamento, definir qual é, de fato, a situação, a realidade desses moradores, o perfil socioeconômico de cada uma dessas famílias, concluir essa situação para, então, apresentar um plano, uma alternativa para essas famílias que vivem aqui. A justiça ainda não decidiu. A prefeitura, então, aguarda essa definição. Casa Grande. E a gente também continua acompanhando, né, Melissa? É uma situação realmente muito, 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 muito complicada mesmo. Enquanto a Mel estava mostrando, o Silvinho foi filmando para a gente os detalhes. Imagine viver numa situação como essa, sem estrutura alguma, sem condição, realmente, de receber água, energia elétrica também, só por ligações ali feitas de maneira irregular. A gente observa aqui no céu, nesse momento, olha, a nuvem muito carregada, ou seja, a chuva que já caiu na cidade de Rio Preto vai voltar agora nos próximas horas, nos próximos minutos e isso deixa os moradores realmente em alerta e com medo. Medo do que pode acontecer. Medo dessa força da água que pode vir, das ruas que ficam intransitáveis. Enfim, situação complicadíssima. A prefeitura realmente tem que atuar e tem que tentar resolver um problema. É um problema social que precisa, sim, de atenção por parte do poder público. Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, ao vivo de Rio Preto.